As contas do exercício 2014 do Botafogo estão sendo auditadas por uma empresa independente contratada pelo clube para que seja divulgado nos próximos dias um balanço completo de todas as receitas e despesas do tricolor durante o último ano. A empresa Conaldi especializada em auditoria já trabalha desde a última semana analisando todos os documentos contabilizados pelo clube inicialmente eles estiveram no estádio Santa Cruz e agora estão realizando as pesquisas no escritório responsável pela contabilidade do Botafogo. Segundo os auditores os trabalhos devem durar três semanas desde 2012 a Federação Paulista de Futebol obriga que os clubes filiados enviem anualmente os balanços contábeis sob pena de ter receitas de cotas de televisão bloqueadas. A expectativa é de que o balanço 2014 do Botafogo seja apresentado até o dia 28 de abril data da eleição para a escolha da nova diretoria executiva do clube.